E aí pessoal, bem-vindos ao canal TV80, eu sou o Eiro e hoje nós vamos relembrar da trilha sonora do filme Esqueceram de Mim 2, Perdido em Nova York. E se você gosta do filme Esqueceram de Mim, gosta de filme de Natal, tá no canal certo. Aqui no TV80 a gente tem viagem nostálgica toda semana. Se você gosta dos anos 80, dos anos 90 e de tudo de bom dessas décadas, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o joinha para fortalecer aqui o canal. Porque toda semana a gente tem viagem no tempo, a gente relembra de filmes, de séries, de CDs, LPs, tudo que foi sucesso nas décadas de 80 e 90. E se você quer ter acesso VIP aos conteúdos aqui do TV80, tem a opção Seja Membro aqui ao lado do botão Inscreva-se. Então vamos para a nossa viagem musical no tempo de hoje? Um dos filmes que é praticamente padrão no Natal é o filme Esqueceram de Mim 1 e o filme Esqueceram de Mim 2, Perdido em Nova York. Inclusive tem um vídeo bem antigo aqui do canal que eu fiz bem no comecinho falando sobre todos os filmes da franquia Esqueceram de Mim e outro vídeo também que eu falei do remake. Eu vou deixar o link desses dois vídeos na descrição para você assistir no final. E mesmo sendo um vídeo antigo, tá bem legal esse que eu falei de todos os filmes Esqueceram de Mim. E o filme Esqueceram de Mim 2 ganhou uma trilha sonora lançada em Olimpíada na época. E é essa trilha sonora que a gente vai relembrar ou até conhecer hoje. No filme Esqueceram de Mim 2, Perdido em Nova York, a história continua seguindo o Kevin McAllister, interpretado pelo Macaulay Culkin, onde eles vão passar as férias na Flórida. Então eles vão ali para o aeroporto, só que quando chega lá um corre-corre, todo mundo correndo para não perder o avião porque eles estão atrasados, como sempre. E o Kevin McAllister acaba seguindo outro homem achando que é o seu pai e pega o voo errado e vai parar na cidade de Nova York, enquanto a família dele vai para a cidade da Flórida. E quando ele chega lá em Nova York, ele acaba reencontrando os bandidos grudentos, que é o Marvin e o Harry, que são os mesmos bandidos que tentavam invadir a casa dele no filme 1. Então, novamente, o Kevin vai bolar planos para tentar frustrar os planos de roubo dos dois bandidos. Ou seja, o filme é uma aventura contagiante, né? Até que fez tanto sucesso. E quando teve o primeiro filme, eles não lançaram a trilha sonora em LP, mas com o sucesso do segundo filme, no ano de 1992, lançaram a LP Esqueceram de Me 2, Perdida em Nova York, onde tem todas as músicas que faziam parte da trilha sonora do filme. Aqui na capa do álbum, você pode ver que eles utilizaram a mesma foto que eles utilizavam na capa do VHS na época e também saiu na capa do DVD e do Blu-ray, que é o Kevin McAllister aqui na frente desse apartamento aqui, desse prédio lá de Nova York, e o Harry e o Marvel aqui atrás, olhando aqui pra frente. E o Macaulay Calvin aqui já com essa cara de assustado que ele fazia em todos os filmes, que é bem legal, né? Colocaram o nome que esqueceram de Me 2 no estilo do filme, que deixou bem legal essa capa. Eu acho essa capa bem bonita, afinal, a capa do VHS é bonita, né? Então, copiaram a capa e colocaram aqui na capa do LP. No verso do LP, colocaram aqui esse fundo amarelo com duas fotos aqui do Kevin McAllister, aqui lá no quarto do hotel e ele aqui nas ruas de Nova York, quando ele tá fugindo dos dois bandidos. Em cima, o logo do filme, né? E os nomes das músicas aqui do lado A e do lado B. Na versão em CD desse álbum, no verso do CD, mudaram, colocaram aqui o Kevin McAllister lá no final do filme, quando ele vai em busca daquela árvore de Natal, que é a maior de Nova York, e ficou bem legal essa foto. E o selo do disco aqui tem esse símbolo da Fox, né? Que era a dona dos direitos de Esqueceram de mim antes da Disney comprar, e o nome do filme com as letras das músicas. Ou seja, é uma capa simples, mas é uma capa legal que faz bem referência ao filme, e com certeza quem conhecia o filme e visse esse disco na loja, ia querer comprar se fosse fã dos filmes Esqueceram de mim. E agora vamos a levar de todas as músicas dessa trilha sonora? A trilha abre com a música All Alone on Christmas, cantada pela Darlene Love. A música 2 é a música Holly Julie Christmas, cantada pelo Alan Jackson. A música 3 é uma versão da música Somewhere in Memory, que dessa vez é cantada pela Beth Needle. A música 4 é a música My Christmas Tree, que é cantada por um coral de crianças. A música 5 é a música Sled Ride, cantada pelo grupo TLC. A música 6 é a música Silver Bells, cantada pelo Atlantic Star. A música 7 é a música Merry Christmas, Merry Christmas, cantada novamente por um coro de crianças. A música 8 é a música Jingle Bells Rock, cantada pelo Bobby Ramos. Jingle Bells Rock, jingle bell, jingle bell rock, snowing and blowing, a bruxos of fun. What a bright time, it's the right time, to go gliding in the one horse sleigh. A música 9 é a música Call Jard, cantada pelo The Capitolius. A música 10 é a música It's Begin Looking A Lot Like Christmas, cantada pelo Johnny Matz. It's Beginning To Look A Lot Like Christmas, take a look at the 5 and 10, listening once again on your own front door. Dowson will talk and we'll go for a walk, it's the hope of Janice and Jenny. It's beginning to look a lot like Christmas. A música 11 é a música Christmas Star, cantada também por um coro de crianças. E o disco encerra com a música Oh Come I Find Faithful, da cantora Lisa Fisher. E o álbum não alcançou o sucesso esperado em vendas, e eles acabaram descontinuando o álbum na época, pararam de lançar e foi pouca a tiragem lançada na época. Só que no ano de 1997, eles resolveram relançar novamente esse álbum no formato de CD. E o álbum trouxe as mesmas músicas que tinham no LP, mais algumas músicas bônus. E as músicas extras que vieram nesse CD, foi a música Christmas All Over Again, cantada pelo Tom Prairie e The Red Breaks. Também vem a música Please Home Come For Christmas, cantada pelo Soul Sides Johnny Lyon. Vem a música Car of the Barrels, cantada por um coro de crianças. E por último veio a música Carry Yourself, a Merry Little Christmas, cantada pela Mel Thorne. E no décimo aniversário do filme, eles lançaram novamente essa trilha sonora, só que numa versão especial, numa versão dupla, com dois CDs. E além das músicas que já tinham no LP e no CD lançado, eles acrescentaram vários fundos musicais que foram utilizados no filme Esqueceram de Mim 2. Então como vocês podem ver, é uma trilha sonora muito legal. As músicas de Natal são bem contagiantes, afinal, todo mundo conhece Esqueceram de Mim e quando você escuta as músicas, você lembra do filme. Uma pena que a trilha foi descontinuada na época, mas ainda bem que ela foi relançada. Inclusive, vou deixar o link dela pra você escutar a completa aqui na descrição do vídeo. Então pessoal, gostaram de relembrar ou até de conhecer esse LP com a trilha sonora do filme Esqueceram de Mim 2? Se você gostou, deixa aquele like pra fortalecer o canal, ativa as notificações e não perde os especiais de Natal aqui no TV80. Se você tá gostando dos especiais, deixa aqui no comentário que eu leio todos. Então pessoal, eu vejo vocês no próximo programa da sua TV80. Tchau, tchau.